Cucu, muito, muito, muito bom dia, a mim está hiper bem, se não é culpa de olhar, não é rosto? Então, hoje eu não gravei esse pequeno vídeo na caminho de trabalho, mais uma vez, para lembrar então só de como, Bucaribri Casa Cargim, para ver de si, Estatuto Social, para ver de si, Estatuto Religioso, Bucaribri Casa Cargim, para ver de si, Estatuto Naúdios Idintes, porque antes de alguém ser o presidente, antes de alguém ser o primeiro-ministro, antes de alguém ser o pastor, o bispo, antes de alguém ser o sacerdote, antes de alguém ser o apóstolo, e todos os títulos, se não se atribuir a um pecador, ele está sendo ainda um homem ou um índia, ele está criado ainda por um homem ou por um índia, ele está na tenda não família, que tem esses segredos, que tem essas tradições, essas culturas, e tem que colocá-lo tudo ao longo de sua infância, até nessa fase adulta, em alguns casos. Então, ora que nós vamos na casa com alguém, não tem que olhar que ele parte pecador, e não que ele parte, ah, ele é pastor. Nunca está ali a ospa atacar a religião, até porque é um assunto que não tem vida, tipo, eu vi de tanto fanatismo que não tem nem a notar ali. A religião tem contribuído positivamente, tio na vida de gente, inclusive a amiga na papel de sim. Para aqueles que conhecem de perto, é conhecida a trajetória religiosa, esse bico má, não teve já contato com pelo menos três religiões, e cá foi um contato de tic-tac, e foi mesmo de coração, de quem entra de cabeça, e depois não sai. Então, a ospa, nunca está contando em minha cabeça, é uma pessoa religiosa, não, a amiga é uma pessoa religiosa, mas em termos de espiritualidade, ah sim, nunca está contando em minha cabeça, é uma pessoa espiritual. Porque até a ospa, nunca se senta, não está com fé que Deus, ora que não tem algo que não tem que agradecer para ela, ora que não tem algo que não tem que pedir, ora que não tem que fazer intercessão para um amigo, para uma amiga, para alguém que não basta para o problema, não, não está fácil, ok? Bom dia. Então, não vai para o assunto, o assunto da história polêmica que não passa na internet, talvez que ele escritar, compreende inglês com o francisco, é porque eu ouvi falar dela, de pastor que mata-se, minxer, a sete bala. Moça tem 27 anos, jovem, bem formada, e está na trabalha, não com respeitoso e ultimamente recebi promoção no banco que na trabalha, se não me engano. E está pegando teço e bonita, mas bonita mesmo. Esse tal homem de Deus que vem em casa, que é um autêntico, autêntico manipulador, e um autêntico ditador. Sem relação, e foi de muitos atritos, manga de suti, manga de humilhação, na rua, tudo gente, ora que não passa, que fanatismo de falar, homem de Deus, l'homme de Deus. Então, ela, isso fritiu no silêncio, e tanto suti, e tanto humilhação, e tanto manipulação, e tanto mal, que chega a dia, onde a família fala, não, não é capaz de fazer, se eu quero me tornar, e se eu soube, se eu soube, se eu soube, se eu soube. Então, minxer, consegui entrar no processo de divórcio, e falei, ok, então, eu quero me estudar mais, porque eu quero fazer bem, eu quero me torcer para as aspirações profissionais, também, minha crescimento, se eu soube, eu quero me apoiar, não acho que caba-lhe pena, porque gostar na minha vida é risco. E o homem jura, diante desse cunhado, que é o irmão de mim, que tenta chamar a razão, para falar, é, tu fico a lá. A boi, o homem de Deus, luta prega o evangelho, e que é esse que Deus falar, como a homem trata, de tratar-se a mim, e que assim. Então, isto é a alergia, então, ele, e fala com uma sócica, ele, que é na matéria, e depois, e pega a arma, pistola algo, e vai, e fica assim, e se tu vai lá, e se me der, o papá morre. Vou imaginar, o cria-filho, toque garande, o cria-filho, toque garande, a guim, em nome de amor, apanha-o, e reduzir-o, a nada. Me chamo ainda, que mingeres, que até aosa, está na busca, razão de continuar na relação tóxica, continuar na casamento, os doentes. Lí na Guiné, eu não tenho ainda, existe a história, de homem, pega a pistola, pega a mingera, pega a faca, faquinha a mingera. Mas, não tenho mangas, mingeres, que está na matado, pequenino, pequenino, que morte lenta, e dolorosa. não tem paciência não fala que não se para que Deus une quem que está se para próprio que Deus une e que a gente diz de fora e a voz que está dentro de aquela relação porque hoje Deus não une você Deus que 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 une você e para você ser feliz para aproveitar a vida Pablo vive manga de anos de felicidade ao lado de Sidon então por amor de Deus não para ter assuntos de Deus porque mesmo Deus na Escritura Sagrada ele está falando lundi-se de homem colérico lundi-se de homem de raiba lundi-se de homem que quer se dominar se raiba porque não sei do mal Pablo vida agora ora que a nós em nome de amor estúpido não une ai tipos de homem não lembra como é que a nossa vida só que isto tem jogo e vida de todos os dinos que está rodeado de nós porque depois Sidon não está afastado de família e não afastou de amigas e não afastou de lazeres e não afastou de tudo perteneu só porque ela e tu trouxe uma maneira que miste se uma que gato e não afastou de amigas e não afastou de amigas e não afastou de amigas e matou olha esse pastor homem de Deus e matou-se de um dia a sete bala e a nossa ainda não continua estúpida a mentira de falar não sem olhar minha corção catapudi sem papel e aquela nunca se viçou para ver que não está com você a sentir mais duro estupidez para ver a boca põe na cabeça com a boca tem que põe fim a essa relação então esse que me passa para falar o segundo miste pera estou com o dia tiga pouco nessa corda tudo bem mas não tenho plena certeza de como esse vídeo ainda ajudou tá bem bye bye Tchau